Domingo Épico! É Domingo Épico. Domingo Épico só um nome, né? Porque de Épico não tinha nada, né? Só porque vinha mais cartas lá e tal. Agora o domingo vai ser o dia das cartas épicas no Clash Royale. Turn down for what? Go, 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 shawty. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up again. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E continua a busca aí pelos 400 mil inscritos. Já perdi a barba nos 300, agora tatuagem, irmão. Então é isso, rapaziada. Se você precisa de gemas, tá aqui embaixo o link pra você poder comprar. E é isso daí, rapaziada. Agora nós vamos conhecer aí as novidades a respeito de cartas épicas, rapaziada. É o seguinte, domingo agora vai ser conhecido o realmente o domingo épico. Vejam aí nessa tela, vocês estão vendo o domingo épico agora traz um novo botão pra pedir cartas no clã. Isso mesmo, rapaziada. Você acertou. Agora a gente vai poder pedir cartas épicas aos domingos, mano. 4 cartas épicas a gente vai receber se a gente tiver na Arena 10. E aí vai diminuindo, é claro, como já acontece hoje, né? Com as cartas raras e comuns, né, rapaziada. Então vai seguir o mesmo estilo, mas o que é bom é que a gente agora vai conseguir aí receber cartas épicas. E aí conseguir aí aumentar o número de cartas épicas no nosso deck ou melhorar nossas cartas épicas do deck, né? Porque hoje só ganhando. E aí como a gente tinha aquele baú épico que vinham 10 cartas, muitas vezes a gente não conseguia a quantidade ou demora muito hoje em dia pra poder receber a carta, ganhar a carta épica que você precisa, né, rapaziada. Com isso eles resolvem aí e botam muito mais cartas épicas na jogada, rapaziada. Mas não para por aí. Eu disse domingo épico. Então olha essa imagem aqui, rapaziada, aqui do lado, loja de cartas. Num domingo épico comum, 6 cartas ali pra você poder comprar. Mas olha a diferença, está no preço, rapaziada. Vamos ver aqui. Olha lá, cartas épicas a 1000 de ouro, rapaziada. Aí já ajuda, hein, irmão? Aí já ajuda. Às vezes falta 3, 4, 5 cartas ali pra você poder passar de nível ela. E aí você fala, puta, mano, 5 cartas dá 10 pau, mano. Aí você fala, pô, mas se for 5, eu compro. Cara, você vai poder comprar ali suas cartas. Conseguir aí suas cartas com mais facilidades. Se você precisar de uma, é 1000, cara. Olha que baratinho isso daí, cara. Muito top, rapaziada. Então, essa é a oportunidade de você conseguir mais cartas épicas aos domingos. Mas não para por aí. Rapaziada, antes de tudo, vocês estão vendo ali um botãozinho com um globo, né, mano? Ali vai ser o Royale News com notícias do Clash Royale. Eu não vou clicar nele e nem falar muito agora, mas no futuro a gente vai conversar a respeito. Vai ser muito legal também, vocês vão curtir. Bom, a novidade é no baú épico. Todos os baús épicos agora, vocês sabem que ganham 10 cartas épicas. Porém, esquece. A partir de agora, na Arena Lendária, você ganha 20 cartas. E aí vai descendo conforme a sua arena, rapaziada. Eu vou mostrar aqui um exemplo também. Lembrando que todos os números podem mudar até sair realmente a atualização. Mas, vou mostrar aqui na Arena Pico Congelado, você pode ganhar ali na... Abrindo um baú épico, você ganha ali 19 cartas épicas. Então, são 10 cartas épicas a mais se você estiver na Arena Lendária. E, se estiver na Arena Pico Congelado, você vai ganhar 9 cartas a mais, ficando com 19, mano. É muita carta épica, já ajuda também. Então, a gente tem muitas novidades. Os baús que agora dão mais cartas épicas, a possibilidade de pedir cartas épicas e a possibilidade de comprar cartas épicas mais barato realmente num domingo épico, né, rapaziada. Bom, vamos abrir aqui na Arena Real. Você... Arena Real, nível 7 aí, Arena 7, né, na verdade. Você também pode ganhar o seu baú épico e nele vai vir 17 cartas épicas, por exemplo. Beleza? Então, é essa a ideia. Todas essas mudanças são para trazer mais cartões épicos para o jogo. Hoje a gente tem aí uma quantidade de épicos que às vezes até a galera meio que larga a mão da carta épica, porque, putz, não consegue evoluir muito, é muito difícil de ganhar. Tá quase uma carta lendária para você poder ganhar o negócio, mano. Quando vem épico, você já fala, opa, tal. Cara, é mais ou menos isso. Eles querem trazer aí as cartas épicas para o jogo novamente e as cartas épicas são muito fortes, realmente. inclusive o Executor que está para ser lançado também, que é uma carta épica, rapaziada. Então, fica ligado porque essa é apenas mais uma das novidades. Fica ligado, eu posso voltar a qualquer momento, então, se liga só, se inscreve no canal aqui nessa bolinha do lado, rapaziada. E esses dois vídeos são os dois últimos vídeos do canal. Se você não viu ainda, já clica aqui para você poder ver, rapaziada, porque está muito top. Deixe o seu comentário o que você achou dessa mudança no Domingo Épico, nessa possibilidade de pedir cartas que eu achei muito louca. E é isso daí, rapaziada. Se inscreve, como eu disse, deixe o seu like para fortalecer. Tamo junto, um abraço, fui!